E aí meus queridos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal, me chamo Julius de Rivia e hoje eu quero mostrar pra vocês como é que a gente pode salvar as configurações do OBS e também salvar as coleções de cena do OBS. É um recurso muito útil porque imagina que você precisa formatar o computador ou você quer desinstalar o OBS ou simplesmente quer pegar toda a configuração que você fez no OBS tanto de configuração, de cena e quer passar pra outro computador. Então com esse recurso dá pra gente fazer isso, tá? E é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje, eu espero que vocês gostem e se você gostar do vídeo, não deixa de curtir porque essa é a melhor forma que você tem pra agradecer e ajudar aqui o canal, tá bom? Então eu conto com vocês e vamos agora começar o nosso vídeo, então vamos lá! Então pessoal, vamos começar agora, tá? Então é o seguinte, ó, a primeira coisa que eu vou fazer, só pra gente se organizar melhor é que eu vim aqui na área de trabalho com o botão direito do mouse eu vou vir aqui em novo, eu vou vir aqui em pasta e a gente vai criar uma pasta pra gente poder salvar as configurações do OBS e também as coleções de cena dentro dessa pasta, tá? Pra ficar mais organizado. Então vamos lá! Eu vou dar um nome pra essa pasta aqui, save OBS bacana, vamos abrir a pasta e a gente vai criar mais duas pastas dentro dela, tá? Botão direito do mouse, você vem aqui em novo, pasta o nome dessa primeira pasta vai ser assim, ó, vou colocar número 1, tracinho e eu vou escrever o seguinte aqui, ó, perfil a segunda pasta, vou clicar a mesma coisa aqui, ó, cliquei no botão direito do mouse novo, pasta, vou colocar aqui 2, tracinho, coleção de cenas bacana, precisa fazer isso? Não precisa, mas eu faço só pra poder ficar mais organizado, tá? Pra vocês conseguirem depois achar de novo os saves fica bem mais fácil, depois vocês vão ver como ficar mais fácil no futuro quando vocês precisarem usar esses arquivos, tá? Bacana, criamos essas pastas aqui, vamos agora pro OBS vou fechar, deixa eu vir aqui no OBS, ó o meu OBS tá aqui, aqui tem duas cenas, né? e a gente vai salvar agora as configurações do OBS e onde é que a gente faz isso? a gente vai vir aqui aí em perfil e você vai reparar que vai tá marcado aqui, ó essa opção sem nome e por que que tá marcada essa opção? porque a gente nunca fez nenhum save, não renomeou isso aqui nem sequer exportou, trouxe configuração pra cá pro OBS então você poderia já salvar assim, sem nome, né? mas vamos dar um nome pra essa configuração do OBS, tá? então, ó, simplesmente, ó, você vai clicar em perfil e você vem aqui, renomear já tá marcadinho aqui, ó, renomear e aí você dá um nome baseado no que você tá fazendo com aquela configuração então, se essa configuração do OBS é pra gravação você pode colocar gravação se fosse uma configuração pra live, você escreveria aqui live, né? então, mas essa configuração aqui, no caso, é pra gravação não é pra live, então vamos escrever gravação bacana, ó, renomeei como gravação vou apertar aí pro perfil e você vê que continua marcado ali o negócio, né? ó, era aquela opção sem nome mas a gente deu um nome pra ela agora gravação, tá? é uma configuração pra gravação vamos vir agora em coleção de cenas e aí, ó, mesma coisa você vai ver que tá marcadinho no sem nome então vamos renomear esse sem nome aqui, ó e a gente pode colocar também gravação pode colocar outra coisa também mas eu vou colocar gravação vamos ver se não vai dar erro aqui bacana, deu certo, ó gravação então, tanto em perfil quanto em coleção de cenas a gente já renomeou o save, tá? agora vamos salvar isso aqui, tá? então, na opção perfil você vai vir aqui, ó, exportar e aqui você vai escolher onde você quer guardar esses arquivos é, do perfil que as configurações do OBS então você vem aqui na área de trabalho e lembra que a gente fez uma pastinha chamada save OBS que até tá aqui do lado aqui a gente criou duas pastas dentro dela então vamos abrir ela e aí, olha que legal, ó vou salvar na pasta perfil, né? então eu vou salvar o perfil do OBS aqui que é o perfil de configuração só pra gravação salva aqui, ó bacana, né? agora vamos salvar a nossa coleção de cenas que é essas coisas aqui, ó essas cenas aqui você clica aqui em coleção de cenas você vem exportar a gente vai vir aqui na área de trabalho porque a gente fez a pasta na área de trabalho vamos vir aqui nessa mesma pasta que a gente criou save OBS e vamos salvar aqui, ó em coleção de cenas dá um save bacana, ó tá salvo nosso OBS se eu vir aqui na pastinha vou abrir aqui a pastinha pra vocês verem, ó vocês vão ver que vai ter arquivos dentro dessas pastas, ó na pasta perfil você clicando aqui, ó tem ó aqui o arquivo chamado gravação outra pastinha chamada gravação e tem outro arquivo lá dentro que vai ter as configurações aqui na pasta coleção também tem um outro arquivo ó que bacana, né? e agora eu tenho que explicar algumas observações, tá? vamos imaginar que na coleção de cenas que você tava aqui na OBS você tinha uma imagem aqui que você colocou essa imagem quando você faz o save ela não vai vir junto, tá? então você tem que pegar a imagem tava lá na sua coleção de cenas imagina que você tava com a imagem na coleção de cenas e tinha a câmera aqui isso aqui era o seu fundo, né? então você tem que pegar essa imagem e guardar ela também nessa pasta de save pra depois você colocar de volta depois vocês vão entender depois mais pra frente então, ó essa imagem tá aqui, ó eu vou pegar essa imagem aqui, ó que é a mesma imagem que tá aqui porque quando você faz o save não salva junto as imagens nem nada aí você pega essa imagem e você guarda aqui, ó pra depois a gente colocar de novo quando a gente é... colocar o save no novo OBS e também uma outra observação que se você instalou algum plugin qualquer tipo de plugin que você instalou no OBS a mais tipo, não venha junto com o OBS já nativo você também vai ter que instalar de novo, tá? então essas são as duas observações que eu tinha que fazer a respeito bacana já fizemos todo o save aqui do OBS agora o próximo passo é você recolocar esse save no OBS vamos imaginar que você formatou o computador você instalou o OBS novamente e você quer tudo de volta, né? você quer a sua configuração e a sua coleção de cena de volta então vamos lá pra fazer isso eu vou usar aqui esse outro OBS que eu tenho aqui vou abrir ele e vocês vão notar que ele tá zerado não tem nada nele, ó vou vir aqui em perfil ó, tá do jeito que fica quando você instala pela primeira vez tanto em perfil quanto em coleção de cenas então as minhas cenas não tão aqui nem a minha configuração então eu quero trazer tudo de volta, né? e vamos lembrar que tá tudo aqui guardadinho nessa pastinha aqui que vocês podem guardar no pendrive onde vocês quiserem, tá? pra depois vocês trazerem de volta as configurações então vamos lá a primeira coisa que a gente vai restaurar é o perfil então vamos vir aqui agora em perfil e agora em vez de a gente usar exportar a gente vai escolher a opção importar que é pra você trazer então vamos vir aqui, ó clica em importar e vamos vir aqui na área de trabalho que é onde tá a nossa pasta ó, tá aqui na área de trabalho vamos vir nessa pastinha aqui, ó Save OBS que a gente criou anteriormente e aqui, ó a gente vai vir na pasta perfil que a gente criou porque a gente quer restaurar o perfil de configuração do OBS então por isso que é legal vocês nomear as pastas certinho pra ficar mais organizado ficar mais fácil pra vocês acharem então eu vou abrir aqui a pasta clica aqui na pasta gravação que foi o nome que eu dei, né? pra essa configuração esse Save seleciona a pasta bacana se eu clicar em perfil vai tá aqui, ó opção gravação mas ela não tá marcada ainda agora vamos restaurar as cenas então você vai vir aqui, ó importar pra trazer de volta e você vai clicar nesses três pontinhos aqui vamos vir aqui, ó na área de trabalho que é onde a gente guardou a nossa pasta ó, Save OBS e agora em vez de perfil você vai vir em coleção de cenas vamos abrir a pastinha e aqui vai ter esse arquivinho aqui você seleciona ele e abre ele vai tá assim, ó e você clica na opção importar só que ainda como vocês tão vendo aqui não aconteceu nada porque a gente precisa selecionar os perfis que a gente trouxe de volta então você vai vir aqui em coleção de cenas primeiro você marca aqui, ó coleção de cenas agora, ó trouxe a minha imagem já trouxe as minhas duas cenas ó que legal as duas cenas tá aqui agora vamos trazer o perfil de configuração você vai vir aqui, ó e vai marcar aqui, ó gravação e agora tá certinho você pode ver, ó que tá marcado gravação e tá marcado gravação aqui também essas duas opções aqui então eu trouxe todo o OBS de volta mas vamos imaginar que essa imagem aqui ela não tivesse voltado então é só você clicar aqui nela e você procura a imagem que tá faltando se ela não tivesse se ela não voltar ó, tá aqui, ó na pasta imagens essa mesma imagem aqui eu seleciono eu dou um ok e a pasta vai voltar caso ela não tenha voltado pra vocês, tá? então como vocês viram é assim que vocês vão guardar salvar as configurações do OBS tanto as configurações quanto as cenas e também como trazer de volta tudo isso quando você formata ou passa pro outro computador tá bom? então se você gostou desse vídeo não deixa de curtir e compartilhar porque essa é a melhor forma que você tem pra ajudar o canal tá bom? então muito obrigado até os próximos vídeos falou tchau